Fala galerinha, agora vou ensinar a vocês como fazer o seu Knight passar de skill 24 para skill próximo de 90. Será que isso realmente vai acontecer? Veremos agora. Me pergunta se eu realmente estou interessado. Diga que sim. Yes. Pede uma confirmação. Diga que sim. Fiquem de olho no skill 24. Yes. Eu quero uma descrição curta. Pergunta se eu realmente. Yes. Skill 24 para skill. Yes. Vamos. Yes. E agora. 24 para 89. Quase o 90. Quase. 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 Tinha deixado treinando um pouquinho mais para pegar o 90. Mas está top. E o 90 praticamente. Ok. E o que você vai me verMIN updated. Vai. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Abre. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a ver que não quero sair daqui tenho de tudo mataram, tenho de tudo eu tenho de tudo eu tenho de tudo a puta madre de Deus uuuuuuuuuu foi complete foi complete foi complete, bro, dihó não há tanto, mas eu quero fazer O que é isso? 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 O que é isso?